A Huawei está lançando seus novos notebook da linha Matebook na Europa. São 12 modelos com processadores Intel de 12ª geração Windows 11 e são ideais para aqueles que buscam alto desempenho em soluções para videoconferência no trabalho. Começando pelo Huawei Matebook D11. Ele é equipado com chip Intel Core i7-12700H de 12ª geração da série H com TDP de 40W emparelhado com memórias RAM em dual-channel e armazenamento SSD. O design do Huawei Matebook D16 é feito de metal e pesa apenas 1,7 kg. Com uma tela de 16 polegadas com proporção 16x10 e resolução de 1920x1200 pixels. A sua webcam de 2 megapixels com solução Smart Conference que reduz ruído na captação de som e traz recursos adicionais de imagem como centralizar o usuário automaticamente na tela. Além disso, o modelo traz conexões duas portas USB-C, duas portas USB-A, uma porta HDMI, entrada para fones de ouvido e Wi-Fi. Falando agora do modelo mais avançado, o Huawei Matebook 16S tem um processador Intel Core i9-12900H com 14 núcleos e 20 tríades. Com dissipador de calor ativo Dual Shark Fin, com duas ventoinhas. O design dele também é de metal, pesando apenas 1,99 kg. A tela é sensível ao toque com 16 polegadas, proporção 3x2 e resolução de 2520x1680 pixels. Outro diferencial é que este display tem 100% da cobertura de gama sRGB com contraste 1500x1 e brilho de 300 nits. Embora as molduras da tela do Matebook 16S sejam finas, ainda há uma webcam de 2 megapixels. Demais conexões ainda incluem uma porta Thunderbolt 4, duas portas USB-A, uma porta USB-C, entrada HDMI e para fones de ouvido. O Huawei Matebook D16 estará disponível a partir do dia 13 de julho em duas versões. Com Intel Core i5 por R$ 4.753 em conversão direta e outra com Intel Core i7 por R$ 6.340 em conversão direta. E o Huawei Matebook 16S, a versão com Intel Core i7-12700H, estará disponível em 13 de julho por a partir de R$ 8.300 em conversão direta. Enquanto a versão com Intel Core i9 somente chegará ao mercado em agosto, custando a partir de R$ 9.500. Ambos os modelos somente estarão disponíveis inicialmente na Europa com pré-venda iniciada com compradores recebendo monitor Mateview GT27 de brinde. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! E aí . E aí .